Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos seguir falando sobre o técnico Kuka, né cara? Eu acho que dificilmente ao longo da semana a gente vai ter um assunto que sobrepõe a chegada do novo treinador, que sobrepõe toda a polêmica, mas também o lado esportivo que o Kuka acaba trazendo para o Atlético. O peso de ter um treinador tão vitorioso, o peso de um reinício, mas um reinício que boa parte da torcida do Atlético está muito confiante do que pode ser a temporada do Atlético. E eu trouxe a seguinte afirmação, e eu vou tentar explicar para vocês, que é o seguinte, o Atlético é o maior desafio da carreira de treinador de Alex, Steeval ou Kuka. Antes eu botava o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Atlético Mineiro, na primeira passagem, em 2013, foi um momento onde o Kuka estava muito marcado como técnico azarão. Um técnico de bons trabalhos, um técnico de boas ideias, mas um técnico que não conseguia transformar todas essas qualidades que ele tinha em títulos, em grandes vitórias, em marcas notáveis. Isso foi sendo levado no Botafogo, no Flamengo e em outros clubes, até que ele chega no Galo, se eu não me engano, no final de 2011. Tem aquele 2012 todo conturbado de briga por título brasileiro com o Fluminense. Em 2013 acaba ganhando a Libertadores, e parece que ali o Kuka lava a alma e começa a escrever uma carreira aí sim muito vitoriosa. Título de Libertadores e outras conquistas, até mesmo com o próprio Atlético Mineiro, com o Palmeiras, enfim. Só que eu acho que o momento atual, primeiro, é ainda mais desafiador. Eu acho que, primeiro, vem de toda polêmica, vem de toda questão, que eu acho que não tem como ser tratado como polêmica, mas todo o envolvimento, no caso, criminal, que no final das contas acabou sendo anulado o processo, mas foi um julgamento de um crime, o Kuka vem para mostrar que, cara, não é assim, né? Assim, depois de tudo que ele passou no Corinthians, depois da opinião pública ter se posicionado muito contra o Kuka, agora eu imagino que o Kuka venha numa vontade de mostrar que, cara, assim, juridicamente ele considera que está tudo resolvido, mas agora vem a resposta esportiva, agora vem a resposta profissional. E é o grande ponto, como vai ser essa resposta? Porque depois de toda a bagagem emocional que acabou cercando o Kuka e a família do Kuka nos últimos tempos, cara, pode ser um Kuka que, não sei, não sei como o Kuka chega, não sei a motivação do Kuka, não sei mentalmente como o Kuka vai lidar com esse trabalho. Eu acredito que ele vai tentar, assim, fazer o melhor trabalho possível para as atenções voltarem ao lado profissional dele. Mas, apesar de achar que vai ser muito difícil nos jogos que o Atlético for jogar fora de casa, as outras torcidas ignorarem toda a história do Kuka na Suíça em 1987. Eu tenho certeza que as outras torcidas vão pegar no pé tanto do Atlético quanto do Kuka. Assim, a opinião pública neste momento está voltada de maneira significativa contra o Atlético e contra um personagem relevante dentro desse departamento de futebol que é o nosso treinador. E, assim, não estou falando que o torcedor do Atlético tem que se basear nisso que o Atlético tem que se basear nisso, mas é um fato. Porque eu acho que aumenta esse desafio ainda. Você ir para um estádio e ser acusado de estuprador, você ir para um estádio e ouvir gritos de ofensa graves, o Kuka não vai sair processando cada um. O Kuka não vai sair, assim, batendo de frente com cada torcedor. Ele vai ter que ouvir calado. O Atlético também não vai poder fazer nada. Querendo ou não, não deixe de ser ali uma liberdade de expressão que o torcedor tem. Então, o Kuka vai ter que ter um mental muito forte. Eu acho que ele, assim, desde que ele aceita o convite, esse lado mental do Kuka tem que estar muito forte para encarar esses desafios, porque essa história não acabou. Esse pesadelo para o Kuka, assim, aparentemente ele continua batendo na tecla que é inocente, enfim, não tem como a gente saber, mas ele não acabou. Assim, ele pode ter acabado de maneira legal, mas de maneira, assim, em questão de repercussão, eu acho que nunca vai acabar. Sendo bem sincero com vocês, acho que o Kuka vai continuar sendo alvo de xingamentos, alvo de acusações, alvo de, enfim, difamações, e acho que isso transforma o trabalho dele em um trabalho muito mais difícil. Porque, se você não lembra, o Kuka largou o trabalho no Corinthians também por causa da repercussão, dos protestos e tudo mais. O Kuka larga o trabalho no Corinthians pela pressão popular. Ah, não acredito que a pressão popular no Atlético vai ser tão grande como foi no Corinthians. Mas, cara, foi algo ali que, de alguma maneira, dificultou muito qualquer sequência que o Kuka, em algum momento, possa ter pensado em ter no Corinthians. E, assim, esse é o lado da polêmica que, cara, invariavelmente a gente vai ter que voltar atrás. Aspectando, assim, os dois lados da moeda, que, assim, alguns gostam da chegada do Kuka, outros se posicionam contra. Repito, eu acho que, pensando em projeto, o Atlético teria outras opções, e eu gosto dessa percepção de trabalho a longo prazo. Mas, assim, é um trabalho que vai ter que superar muita coisa. Nesse lado e no lado esportivo também. Porque, se você for pensar no lado esportivo, o Kuka vem pegando trabalhos com muita herança. O trabalho que ele pega, por exemplo, no Palmeiras, de 2016, é um Palmeiras campeão da Copa do Brasil, de 2015. Então, assim, você tinha ali toda uma... Você tinha toda uma base campeã, que, beleza, ele deu sequência, outras peças chegaram, mas, querendo ou não, não foi o primeiro passo dado pelo Kuka. Aí você vê no Santos, de 2020, ele pega a base do São Paulo, de 2019. Um Santos que foi vice-campeão brasileiro. Então, assim, tinha referências como o Marinho, como o Soteudo, como o Pituca, como o Sanches. Todos ali fazendo parte da Cris Santos. Luan Pérez, Lucas Veríssimo. Aí você olha pro... Caramba, pro Galo, de 21. Ele também pega uma herança tática ali do Sampaoli, de 20 pra 21, né? Então, assim, é um Kuka, que ele vai ter que construir um Atlético. É um Kuka que vai ter que... Eu não vou falar a partir do zero, porque o material humano do Atlético é muito bom. Mas é um Kuka que vai ter que, assim... Assim, realmente construir o Atlético. Coletivamente, em questão de narrativa, ele mesmo falou em questão de criar um ambiente, criar ali uma mentalidade vencedora. Então, assim, é uma tela em branco pro Kuka. E o Kuka vai ter que, assim, montar algo harmônico a partir dessa tela em branco. O que me lembra muito o início da carreira do Kuka. O bom trabalho dele no São Paulo, o bom trabalho dele no Botafogo, onde ele também faz a montagem daquelas equipes, né? Muito, por exemplo, do trabalho do Kuka no São Paulo também se baseou no Goiás do ano anterior, onde o Kuka já tinha ido muito bem. Então, assim, o Kuka, ele tem uma visão na hora de potencializar atletas. O Kuka tem uma visão na hora de, assim, mudar o patamar de atletas, que é muito legal também. Recentemente foram vários. Caio Jorge na mão do Kuka, Luan Pérez na mão do Kuka, Veríssimo na mão do Kuka, Pituca na mão do Kuka, aí no Palmeiras o próprio Gabriel Jesus, Roger Guedes, Moisés, Tietchan, aí no Galo, quanta gente não cresceu na mão do Kuka, a Arana chegou no seu mais alto nível. Kuka jogou tudo e mais um pouco, a Isarate, o Nátio, então, assim, muita gente jogou muita bola. O que a gente espera é que Zappelli, que Christian, que Godoy, que Mastriani, que Karnovi, todos também joguem muita bola junto ao Kuka. Mas, assim, não tem a herança que ele está acostumado. E tem muita pressão. Será que ele vai conseguir administrar esse ambiente? Será que ele vai conseguir administrar esses desafios? Não é fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não é fácil, não vai ser. Ele vai ter que trabalhar muito. E ele vai ter que dar resposta a curto prazo, porque ele já precisa dar a resposta do jogo contra o Londrina. O Kuka não vai ter tempo, também, nesse conceito de tela em branco, pra ficar pensando muito na arte que ele vai desenvolver. O que o Kuka vai ter que fazer é, cara, pegar o pincel e já ir, assim, conjecturando e fazendo os primeiros traços de algo que, naturalmente, vai ser mais complexo ao longo do tempo. Eu tenho certeza que o trabalho do Kuka provavelmente vai ser como foi, igual ao trabalho dele no Galo, que o time foi progredindo, foi criando corpo, foi ganhando um modelo de jogo mais complexo, foi sendo mais difícil de ser batido. Então, de alguma forma, o tempo vai ser muito amigo do Kuka pros jogadores entenderem o Kuka, pros Kuka entenderem os jogadores. Assim, se tem uma boa notícia, eu tenho certeza que a ideia do Kuka não é tão complexa quanto o Dozor. Então, essa questão de um entender o outro, acho que vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais tranquilo. Valeu, pessoal. Então, assim, o nosso treinador, ele vai ter que... vai ter que se superar, velho. Nosso treinador, ele vai ter que se superar legal. Não vai ser fácil... não vai ser fácil pra ele, não. Infelizmente, ali, ele vai ter uma... assim, barreiras pra superar que nenhum outro treinador teria, né? nenhum outro treinador teria. Ele tem barreiras que os outros treinadores teriam, que é mais na parte esportiva, mas, enfim, a parte de toda a questão que envolve o Kuka é a única dele, né? Não tem jeito. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Deixa a sua opinião aqui. O Atlético é realmente um grande desafio pro Kuka. O que é que a gente pode levar em consideração em relação a isso? Maravilhoso. Vamos lá.